Queria que você abrisse sua Bíblia comigo, Mateus 6, 24 e também 1 Timóteo 6, 10. Esses textos serão os textos bases para a nossa reflexão da noite. Diz assim o texto sagrado, Mateus 6, 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro. Ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em 1 Timóteo 6, 10, Paulo diz assim. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Vamos orar? Paizinho, esta é a tua palavra. Palavra que foi lida e agora clamamos ao Senhor. O Senhor a aplique aos nossos corações através da ação poderosa do teu Santo Espírito. Fala, Paizinho, ao meu coração. Fale também ao coração dos meus irmãos. Cada irmão que está aqui, cada amado que está a Deus lá na sua casa, acompanhando, participando. Aqueles que ouvirão futuramente esta palavra. Que de um modo, como só o Senhor sabe fazer. O Senhor, Pai, possa ministrar as nossas vidas. E nos fazer entender, Pai, situações que possivelmente ainda não tenhamos entendido a respeito deste assunto. Eu peço isso, em nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém. Amém? Quero propor para vocês o seguinte tema. Amor ao dinheiro. Um opositor de Cristo. Amor ao dinheiro. Um opositor de Cristo. Irmãos, de fato, existem dois sistemas econômicos que estão atuando no mundo. O sistema de Deus, o sistema divino, o sistema certo e os que a gente inventa por aí. Não é? A sociedade, os homens, inventam. E nós precisamos estar atentos a isso. Porque Deus, ele tem princípios para todas as áreas de nossas vidas. Todas as áreas. Deus tem orientações, Deus tem mandamentos, Deus tem ensinos precisos, preciosos, direcionados para todas as áreas, inclusive, nesta área que muita gente acaba deixando de lado, negligenciando, não valorizando. Jesus é quem está falando aqui, não é? Em Mateus 6, 24. E Jesus, ele deixa claro que não dá para a gente servir a Deus e servir ao dinheiro. Ou você é servo de Deus e despreza o dinheiro. E quando digo despreza, não estou falando que você não o valorize. Dinheiro é bom, não é? Quem gosta de dinheiro? Deixa eu ver. Uns gostam, os outros ficaram com a mão assim, não sei se não gostam ou se estão querendo esconder o jogo. O dinheiro é bom. O dinheiro é bom, muito bom, principalmente, quando o dinheiro é servo. O dinheiro é horrível, terrível, irmão, se ele for senhor. E é isso que Jesus está dizendo. O dinheiro não pode ser senhor das nossas vidas. Porque se o dinheiro for o senhor de nossas vidas, o que Jesus está dizendo é que não haverá espaço em nossas vidas para que Deus, o eterno, seja senhor de nossas vidas. Os princípios de Deus para as nossas vidas em todas as áreas são fundamentais. E aqui também nesta área financeira fundamental. E eu queria que você deixasse que essas palavras penetrassem o seu coração, entendesse quão valiosos são os ensinos do senhor, da palavra de Deus para as nossas vidas, no que diz respeito também às questões financeiras ou ao dinheiro. Lá em Isaías 55, 8, o profeta usado por Deus, transferindo a mensagem de Deus ao povo, diz assim, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o senhor. É por isso que o caminho de Deus é melhor, porque a palavra de Deus vai afirmar que o caminho de Deus é perfeito. E sabe, irmão, Jesus falou muitas vezes sobre o dinheiro. Há catalogado pelo menos 2.350 versículos em toda a Bíblia, que fala sobre o dinheiro ou sobre como lidar com as posses. E se a Bíblia fala tantas vezes sobre isso, se Jesus falou tantas vezes sobre o dinheiro, o uso do dinheiro, se Jesus falou aqui no verso 24 de Mateus 6 a respeito disso, e de forma tão enfática, colocando como opositor do próprio Deus, do próprio Cristo o dinheiro, significa que nós precisamos ouvir o que Jesus tem a dizer sobre isso, e nós precisamos entender as razões pelas quais o Senhor Jesus vai falar-nos sobre esse tema. E é isso que queria linkar com vocês. Quais são as razões pela qual o dinheiro se torna, melhor dizendo, quais são as razões pelas quais o amor ao dinheiro se torna, não é, um opositor de Cristo em minha vida e em sua vida. Mais uma vez, quero enfatizar. O dinheiro não é problema, pelo contrário, ele é uma benção. Não, se o dinheiro for servo, mas ele será terrível na minha vida e na sua vida, se o dinheiro for o Senhor de nossas vidas. Então, olhando para a afirmação de Jesus, e olhando para a afirmação que Paulo faz aqui em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, Quero listar com vocês algumas das razões pelas quais nós não podemos deixar que o dinheiro domine a nossa vida. Deixar que ele reine sobre as nossas vidas. A primeira, a forma como lidamos com o dinheiro impacta a nossa comunhão com o Senhor. Olha só, a maneira como nós lidamos com o dinheiro impacta a nossa comunhão com o Senhor Deus Todo-Poderoso, a nossa comunhão com Jesus Cristo, Senhor de nossas vidas, a comunhão com o Espírito Santo de Deus. Jesus compara a maneira como lidamos com o dinheiro, não é, a qualidade de nossa vida espiritual. Lá em Lucas 16, verso 11, o texto sagrado diz assim, Assim, se vocês forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Leio de novo. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Irmãos, se Jesus está dizendo isso, é porque eu e você precisamos levar muito a sério esta questão. Como é que nós poderemos ter acesso às riquezas espirituais, às verdades espirituais, ao poder do Eterno? Como poderemos acessar bênçãos eternas, bênçãos espirituais, sobrenaturais, se nós não formos dignos de lidar com as riquezas deste mundo? O que Jesus está dizendo é que as riquezas deste mundo, elas têm menor valor. As riquezas deste mundo, elas não podem tomar conta do nosso coração. Se elas dominarem o nosso coração, se elas dominarem a nossa vida, se elas dominarem as nossas agendas, se elas dominarem os nossos pensamentos, automaticamente não teremos espaço digno para o Eterno. Então, Jesus está dizendo que eu e você precisamos cuidar da maneira como estamos lidando com as riquezas deste mundo ímpio. Como você tem lidado com as riquezas deste mundo ímpio? Continuo dizendo que, se lidamos com o dinheiro de acordo com os princípios bíblicos, nossa comunhão com Cristo ficará mais íntima. Quanto melhor lidarmos com o dinheiro, quanto melhor aplicarmos os princípios bíblicos para esta área, mais íntima será a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Porém, se nós formos infiéis na nossa comunhão com Ele, será também afetada. Berenice compartilhava há pouco sobre a experiência dela. Se nós formos infiéis na maneira como nós lidamos com os recursos financeiros, como nós lidamos com o dinheiro, se formos infiéis na relação que temos com o dinheiro, nós também seremos infiéis na relação para com o Senhor. Será afetada, é impossível que você lide de maneira equivocada, errada com o dinheiro, e você tenha um bom relacionamento com o Senhor. Que isso fique claro para mim e para ti. Não é possível termos um bom relacionamento com Deus, se o dinheiro nos domina, se o amor ao dinheiro impera em nossas vidas. É isso que as Sagradas Escrituras vão nos ensinar, e é isso que eu e você precisamos aplicar às nossas vidas. O texto de Mateus 25, 21, diz assim, E o seu Senhor lhe disse, Bem-estar, servo bom e fiel, sobre o pouco fosse fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Precisamos ser fiel ao Senhor nas coisas deste mundo, e as coisas deste mundo envolvem também o dinheiro. Como você tem sido, ou como você tem lidado com estas questões? Berenice disse, olha, a gente passava por dificuldades, por lutas, mesmo sendo dizimista, mesmo sendo ofertante, eu queria dizer a você, o fato de você ser dizimista, de você ser ofertante, não te livrará de passar por lutas e dificuldades na área financeira. Mas você precisa ser fiel nesta área. Como em todas as áreas, nós precisamos nos esforçar e nos esmeirar. Mas é verdade também que a palavra de Deus, ela é imperativa em dizer que tudo aquilo que nós investimos no reino de Deus, certamente o Senhor nos retornará a isso de um modo ou de outro. Claro, todo mundo que tem o coração em Deus e vive para Deus, e a sua vida é de Deus, quer agradar a Deus em tudo, não vai fazer pensando. Assim é também com os nossos filhos, por exemplo. Você dá amor aos seus filhos, você se dedica a eles. Os filhos também amam os pais, se dedicam aos pais. E um relacionamento saudável entre pai e filho, é um relacionamento onde não há interesse. É assim ou não é na sua vida? É assim, né? Estou certo, Ângela? É assim, né? Quando é saudável, não há interesse. A gente ama sem interesse. Você não está esperando que o filho te faça nada, te dê nada em troca. E às vezes os filhos, eles são tão ingratos. É ou não é? Eles reagem de forma tão inesperada. Quantos exemplos a gente conhece? Quantos casos a gente conhece? Mas ainda assim, os pais estão amando os seus filhos. Exemplo clássico disso, irmãos, são as pessoas que estão no presídio. Quem é que você acha que vai lá visitá-los? Quem é que você acha que está lá todo dia de visita? É a mamãe. Não é porque ele fez alguma coisa boa, ruim. Não é porque ele agradou a ela. É porque ela o ama. Da mesma sorte é o Senhor. Então Deus o fará. Não pode ser nunca uma barganha da nossa parte para com Deus. E nunca será da parte de Deus para conosco. Mas nós precisamos entender isso. Embora esta seja uma verdade bíblica. Embora isto é conhecido das pessoas em geral. Infelizmente, tem muita gente que não consegue praticar. Que não consegue viver isto. E lida com o dinheiro de forma inadequada. E espera ter um relacionamento com o Senhor adequado. Repito. A forma como lidamos com o dinheiro impacta a nossa comunhão com o Senhor. Por isso, o amor ao dinheiro. Ele é opositor a Cristo. Ele se torna um opositor a Cristo. Segunda razão que quero linkar com os irmãos. É que as posses, elas competem com o Senhor pelo domínio de nossas vidas. Jesus disse que deveríamos servir a Deus. E não ao dinheiro aqui nesse texto. Não é? Não dá para você servir aos dois. É interessante quando a gente considera a história dos mercenários nas cruzadas. Não é? Você já leu sobre isso? Pelo menos o Juliano a gente imagina que já leu. Já leu, Juliano? É. Ó, tarefa aí para a gente. De passagem, não é? Mas é interessante. Porque eles eram contratados para lutar em nome de Cristo. Você imagina? O que um mercenário tem de interesse, irmão? Qual o interesse de um mercenário? Em qualquer época. Qual o interesse dele? E eles eram contratados, não é? Obviamente, porque eles eram homens de luta. Eles estavam ali pela razão errada. Embora seja tão óbvio, né? Como no caso desses mercenários. Muita gente acaba lidando com o dinheiro da mesma maneira. Eles se relacionam com Deus, com as coisas de Deus. Mas interessado em outras coisas. Ou naquilo que, de repente, pode lhe dar lucro. Os mandamentos sobre o dízimo, irmão, são muito importantes. São um ensino que eu e você precisamos aprender e praticar. Nós precisamos colocá-lo em prática. E eu fico admirado que nos nossos dias, pregadores, não é? Pessoas aí influentes, elas dizem que no Novo Testamento não há nenhum texto que fale sobre o dízimo. E o dízimo, eu não sei porquê, é um problema tão grande para as pessoas. Melhor dizendo, sei. Exatamente porque as pessoas têm lidado com o dinheiro desta forma. Como o Senhor. Então, elas querem tirar o dinheiro do ambiente, do assunto espiritual. Querem tratar o dinheiro como se o dinheiro não fosse um assunto espiritual. E aí, então, fazer o que bem entenderem. Não, as coisas espirituais são umas. Não é? O dinheiro, ele não tem a ver com isso. Só pode ser esta a justificativa no coração destas pessoas. Porque em Mateus 23, 23, Jesus diz assim. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Percebam? Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fidelidade. Olha o que Jesus diz. Vocês devem praticar estas coisas. Sem omitir aquelas. Você entendeu? Jesus diz que dar o dízimo, irmãos, é uma parte menor. Dar o dízimo, dar ofertas, é algo menor. De menor importância. É um mandamento menor. O mandamento mais importante, diz Jesus, que os mestres da lei, os fariseus estavam negligenciando, é a justiça. É a prática da misericórdia. É a fidelidade. Olha, é a aldade. Fidelidade no sentido de fé. Outra tradução diz fé. Não é isso? É a justiça, a misericórdia e a fé. Mas eu fico pensando, tem muita gente por aí, nas igrejas, participando de igrejas, professando a fé em Jesus Cristo, dizendo que são discípulos de Jesus e que querem andar com Jesus e agradar o coração de Jesus, desejando serem justos, misericordiosos, homens de fé, mulheres de fé, mas não são dizimistas. É a mesma coisa de dizer que a pessoa quer chegar no décimo degrau sem pisar no primeiro. Se nós não conseguirmos praticar um que é menorzinho, como é que a gente vai praticar outros que são maiores? Eu queria que você pensasse sobre isso. Não há, irmãos, uma maneira mais efetiva de aprendermos a lidar com dinheiro do que quando a gente é envolvido pelos mandamentos de dízimos e ofertas. Por isso que a Bíblia está cheia de orientações sobre isso. Jesus validou o dízimo. Olha, vocês deveriam sim praticar a justiça, a misericórdia e a fé, que são valores maiores no reino, mas vocês não devem deixar de praticar aquelas outras coisas. Ou seja, a prática de entregar o dízimo do hortelã, do endro e do cominho. Portanto, irmãos, eu quero dizer que quando eu e você praticamos fielmente a entrega de dízimos e ofertas, nós estamos sendo inseridos para um ambiente de aprendizado com relação a como lidar com dinheiro. Em qualquer lugar que você for, em qualquer igreja que você frequentar, e aí, falando isso, me lembrei de uma das igrejas que eu pastorei, um senhor que não era membro da igreja, ele não se professava crente, ele não dizia que ele era discípulo de Jesus, ele estava no processo de ser evangelizado, mas todo mês ele entregava o seu dízimo, todo mês. E um dia, curioso, fui conversar com ele, perguntar a ele por que ele fazia isso, e ele me citou, um cara, pessoa que não é evangélica, não era batizado na igreja, não era membro da igreja, mas ele recitou os textos e ele dizia, olha, a Bíblia ensina assim, eu faço porque eu quero ser obediente. Ele estava praticando os menorzinhos, um cara que era fiel, e era um cara próspero. Eu digo isso, irmãos, porque, às vezes, o indivíduo, ele quer plantar limão e colher laranja. É impossível. Ah, não, eu participo da igreja, eu canto no louvor, eu prego, eu sou pastor lá, ninguém eu prego, eu cuido das crianças, eu faço isso, faço aquilo outro, eu sirvo sopa para os pobres na rua. E ele, na cabeça, entende que se ele fizer isso, Deus vai prosperá-lo financeiramente. Mas não vai, a gente tem que aprender a lidar com o dinheiro, e dízimos e ofertas são uma forma de Deus ensinar a gente a lidar com o dinheiro. E eu acho interessante que Deus criou uma forma que é justa. Porque se você, irmão, dá 10 mil reais de dízimo, Poxa, se quer alguém dizer assim, amém, aleluia. Eu cheguei a ter uns aí dizendo, aleluia, amém, eu recebo, pastor. Nem isso. Se você dá 10 mil de dízimo, e eu dou mil de dízimo, quem que está dando mais de dízimo? Você ou eu? Você ou eu, irmão? Quem mesmo? Nenhum dos dois. A gente está dando igual. Então não é, irmãos, o valor, a importância, porque Deus pede que a gente dê o percentual. Você divide o que você recebe do próprio Deus em 10 partes, e uma parte Deus pede que você devolva para Ele. As outras 9 partes, Deus pede que você administre, administre ou as administre as outras 9 partes, de acordo com os princípios dele também. Não é para você fazer o que você bem entender. Você precisa gastar de maneira, não é? E aplicar de maneira que também Deus seja glorificado em sua vida. Então, irmãos, é precioso para nós. E eu acho isso fantástico, porque não importa quanto você entrega de dízimo. Se você está entregando o seu dízimo, você está obedecendo a orientação do Senhor. Se você está contribuindo com as suas ofertas, você está participando na obra. E aí eu sempre gosto de dizer, não é? Que é na oferta que a gente vai provar a fé do indivíduo. Tem um pessoal que diz assim, ah, eu entrego 11% de dízimo. Deixa eu dar uma notícia para vocês. Não existe 11% de dízimo. Se fosse 11%, seria onzimo, não é? Não seria 10%, não seria dízimo. Ah, os pessoal brincavam lá na igreja do pastor Jean, porque o pastor Jean está fazendo uma promoção lá. O dízimo lá é 9%. Não existe isso, irmãos. Dízimo é dízimo, não é? E também ninguém vai ter isso aqui, não, de jeito nenhum. 10% é 10%. Então, 10% é igual para todo mundo. O texto que Berenice leu de Malaquias fala exatamente sobre isso. É igual, o dízimo é igual para todo mundo. Ninguém vai dar mais, ninguém vai dar menos. Mas na oferta é que a diferença acontece. É quando a gente oferta que você vai perceber aquela pessoa que tem mais fé e que tem menos fé. Pastor, como assim? Paulo, escrevendo as coisas, fala exatamente sobre isso, não é isso? Num contexto de oferta, ele diz que cada um contribua segundo o propósito no seu coração. Então, uns ali davam mais, outros davam menos. Não é assim? Oferta para missões, oferta, eu acho interessante, não é? Nossa igreja, ela tem umas alternativas muito legais, não é? Porque você pode participar ofertando para missões, você pode participar para a ação social, você pode participar da oferta para isso, para aquilo, para aquilo outro. Além do dízimo, não é? Tem as pessoas que dão aí as ofertas para as várias áreas. E é isso mesmo. Esse é o desafio nosso, que nós temos todos os dias e podemos viver exatamente por aprendermos fazer do dinheiro o nosso servo. E não deixar que ele faça de nós servos. Termino este momento, esta parte da reflexão aqui, não é? Esse ponto da reflexão, dizendo que, meu irmão e minha irmã, é exatamente na prática da entrega de dízimos e ofertas que nós poderemos aprender, de fato, a não sermos dependentes do dinheiro. Isso é testemunho nosso. Quando você é escravo do dinheiro, você não consegue, nunca sobra, nunca dá. Imaginem, se não há motivação para investir no reino de Deus, na entrega de dízimos e ofertas, haverá para o quê? As pessoas mais prósperas que você encontrar, certamente, são dizimistas, eu digo no contexto cristão, são dizimistas e ofertantes. Terceira razão que posso listar com vocês, que torna o dinheiro, o amor ao dinheiro, um opositor de Cristo. Muito da vida gira em torno do dinheiro. Então, se nós amarmos o dinheiro, se nós tivermos amor pelo dinheiro, automaticamente isso vai tirar e roubar o nosso coração do Senhor. Grande parte de nossas vidas, elas estão centradas, não é? E elas giram em torno do uso do dinheiro. E é por isso que Cristo falou tanto sobre esse assunto. Queria pensar com você. Durante a semana, quanto tempo você gasta ganhando dinheiro? Quanto tempo você trabalha? Pare e pense. Fazendo decisões de como gastar, porque não é só como você vai ganhar, o tempo que você está ali envolvido para ganhar o dinheiro, mas como você vai gastar, as decisões que você toma. Pensando em como economizar ou como investir. Quanto tempo da semana você gasta? Felizmente, queridos, para mim e para você. Deus nos deixou um manual que explica como lidarmos com o dinheiro. E esse manual é a Bíblia Sagrada. É por isso que eu disse, não é? Tem pelo menos 2.350 versículos que falam sobre isso. Howard Dayton e Jim Seneff, esses homens, essas pessoas, eles conseguiram linkar na Bíblia, encontrar na Bíblia pelo menos 2.350 versículos que falam sobre o uso do dinheiro. Por isso mesmo, irmãos, nós precisamos considerar em nossos corações esse assunto. O dinheiro não pode reinar na minha vida e na sua vida. Ele não pode ter primazia. Ele não pode ser senhor da minha vida e da sua vida. Antigamente, eu costumava dizer, olha aí no canhoto do seu talão de cheques. E veja lá, como é que você está gastando o seu dinheiro para você ver se o dinheiro é senhor. Agora não dá mais, não é? Olha no extrato bancário. Como é que você está gastando o seu dinheiro? Olha lá no seu orçamento, nas anotações do orçamento. Como é que você está gastando o seu dinheiro? É importante que a gente faça isso. Além desses, identificarem os 2.350 versículos, eles fizeram mais do que isso. Eles categorizaram os versículos. Eles classificaram esses versículos em categorias. Para que a gente pudesse entender melhor. E eles descobriram também. Que há uma divisão de responsabilidade no lidar com o dinheiro. Primeira pessoa responsável é o próprio Deus. Deus tem uma parte de responsabilidade nesta questão. E Deus cumpre a sua parte. A outra parte cabe a nós. Nós somos responsáveis em como lidar com os recursos financeiros que Deus nos entregou. Deus delegou a mim e a você os recursos. E aí lembro o versículo que já recitei. Se nós não formos fiéis em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, como o Senhor poderá entregar em minha mão e em sua mão riquezas que têm a ver com questões eternas e espirituais? Por fim, meus queridos irmãos, muito da frustração que o ser humano experimenta está ligada ao dinheiro. Quem sabe você que está aqui me ouvindo, ou você que está aí em casa me ouvindo, ou em qualquer outro lugar, está exatamente incomodado, inquieto, frustrado por causa do dinheiro. Quantas pessoas acreditam que por terem muito dinheiro a vida delas será melhor? Quantas pessoas acreditam que por causa do dinheiro poderão desfrutar de benesses maiores? Mas isso é um engodo, um engano de Satanás. Quantos desconhecem e ignoram as suas responsabilidades no que diz respeito ao lidar com os recursos financeiros? Sabe, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ser responsáveis com relação àquilo que Deus nos dá. Seja muito ou seja pouco. Quando o ser humano, principalmente nós, os cristãos, nos conscientizamos de que Deus tem uma parte, mas nós também temos a nossa parte. e que exatamente porque Deus é fiel em cumprir a sua, nós precisamos ser fiéis em cumprir as nossas. O resultado sempre será contentamento e realização. Eu me lembro de dois casais que eu tive o privilégio de pastorear. Um casal empresário, uma empresa considerável, com bom movimento, e sempre estava quebrado, sempre estava em dificuldades, sempre passando por lutas. Mas um outro casal que recebia um salário que se comparado com aquele casal que era empresário, tão menor. Tinha sua casa própria, tinha seu carro, vivia bem, nunca lhes faltava dinheiro, tinha o recurso lá no banco. Não é o quanto nós temos de dinheiro, mas como nós lidamos com o dinheiro. Amém? Queria orar com você, queria que você curvasse sua cabeça. Sabe, meu irmão, minha irmã, todos os assuntos que a Bíblia fala são importantes. O dinheiro é um assunto muito importante. Dinheiro é um assunto espiritual. O dinheiro, ele é uma bênção, repito, se ele for servo nosso, se ele estiver a nosso serviço. Mas se ele for senhor das nossas vidas, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu amado, minha amada, ah, será tão difícil. Por isso, queria convidar você a fechar os seus olhos comigo e curvar sua cabeça no lugar onde você está. Pedir que Deus fale ao seu coração e aplique essa palavra ao seu coração. Talvez, querido, você se considera alguém que lida muito bem com o dinheiro. Mas eu queria que você fizesse também uma reflexão. Como é que você tem lidado? Como é que tem sido a relação sua com o dinheiro? Ele realmente é seu servo? Ele está a seu serviço? Ele está debaixo da sua liderança? Você é, de fato, o capitão sobre os recursos que lhe vêm à mão? Ou o dinheiro tem dominado você? Talvez você é bem regrado. Tem posses e lida bem com elas. Mas esses recursos estão à disposição do reino de Deus? Eu queria que você pensasse sobre isso. Você tem separado aquela parte que pertence ao Senhor? E por mais, querido, querida, que você possa encontrar algum pregador que diga diferente, a Bíblia vai apontar para outra direção. O Senhor Deus nos deixou mandamentos com relação ao uso do dinheiro, com relação aos dízimos e ofertas. E esses mandamentos, eles valem para a minha vida e para a sua vida hoje também. Por isso eu fiz questão de ler o texto de Mateus 23, 23. Porque é o próprio Cristo, o Senhor das nossas vidas, o Senhor da igreja, que está dizendo que a gente não deve deixar de praticar esta. Pelo contrário, devemos praticar a entrega de dízimos e ofertas que é muito menor a fim de alcançar coisas maiores. Mas eu queria falar também com você, querido, que porventura não está lidando bem. Quem sabe, querido, você tem tantas frustrações nesta área. E é muito comum a pessoa pensar assim, olha, se o meu salário dobrasse, as coisas mudariam. Não, não vão mudar. Se internamente, no seu coração, você não mudar a maneira como você lida com o dinheiro, não é a quantidade que você vai receber que fará a diferença. Por isso eu queria que você, aí no seu lugar, disser, Senhor, me ajude a lidar com o dinheiro, Pai. Deus me ensine a tratar o dinheiro como um servo, não como o Senhor. Deus, a luz da palavra que o Senhor nos trouxe nesta noite, eu quero, Pai, aprender a lidar com os recursos financeiros. Eu não quero que o dinheiro seja o Senhor da minha vida. Eu não quero amar o dinheiro mais do que eu amo ao Senhor. E é interessante, querido, que ao longo desses anos eu tenho encontrado muita gente rica que não é escravo do dinheiro. É bem verdade que tenho encontrado muitos deles que são. Mas eu tenho encontrado muita gente que é pobre e é escravo do dinheiro. Por isso, irmão, eu queria que você refletisse e pensasse. É muito sério o que Deus quer falar comigo e contigo. E nós precisamos aprender a praticar as coisas menores para então estarmos habilitados para praticar as maiores. Aí no seu lugar, ore comigo, fale com o Senhor. Paizinho, nós reconhecemos, Deus, que este assunto é um assunto espiritual. Deus, o dinheiro, ele é uma bênção nas nossas vidas quando nós sabemos lidar com ele. E Deus, ele realmente tem concorrido em nossos corações para tirar, Senhor Deus, de nós a atenção para com o Senhor, a obediência para com o Senhor, a dedicação das coisas do Senhor. E é por isso, Deus, que nós oramos e te pedimos, nos ajude para que, Deus, o dinheiro seja na vida de cada um de nós, na minha vida e na vida dos meus irmãos que aqui estão, aqueles que partirem de suas casas através, ó Deus, da internet estão ouvindo esta palavra e aqueles que ouvirão, Pai, que o Senhor faça esta obra plena em nossos corações e nos ajude a viver para a Tua glória mesmo nesta área, Senhor Deus. E que sejamos cada um de nós vencedores e possamos ser contentes com aquilo que nós temos como ouvimos hoje pela manhã, Senhor Deus, nós somos pessoas tão abastadas e às vezes nos consideramos tão privados, Pai. Que o Senhor nos ajude a olhar para Ti, para a Tua Palavra, para as revelações das Sagradas Escrituras, ao invés de olharmos para pessoas deste mundo que estão tão envolvidas com as riquezas ímpias deste mundo, aplicando, Senhor Deus, o Seu coração para as coisas deste mundo. Que cada um de nós se encontre fiel, Pai, totalmente fiel no que diz respeito a como lidamos com os recursos financeiros que o Senhor tem nos colocado às mãos. E que assim, Senhor, possamos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, também no uso do dinheiro. Eu oro assim, Pai, grato porque o Senhor sempre fala conosco e grato porque o Senhor sempre tem algo a nos ensinar. Oro em nome de Jesus, meu Pai. Amém e amém. Amém?